Olha, que saudade que dá, né? Sabe o que você viu? Você seria capaz de usar essa roupa, Nair Belo? Claro. Imagina. Você teria peito pra pôr uma roupa dessa? Não, descarada dessa. Fala no microfone, se tiver coragem. O que você falou? É muito descaramento, mas acho que eu seria capaz. Descaramento é essa cruzada de terra. Você quer o quê? Você está linda. Ela não está aparecendo. Não está no intervalo? Está boa. Não está no intervalo? Enquanto está boa, a parte que está boa, a gente mostra. A gente só esconde quando está ruim. Hebe, não comece a ensinar coisas para as velhinhas. Não, senhora. Eu estou dando ensinamentos. Fica na tua, Hebe. São sábios. Fica na tua, Hebe. Eu já falei. Fica quietinha. É uma coisa. Os meus ensinamentos... Ela não se conforma de ter 75 anos. Ela não se conforma. É uma coisa. Ela quer passar para as outras. O que eu não me conformo é você ser mais nova que eu. Eu dois anos. Dois anos. Já podia ser minha mãe. Dois anos. É. Podia sim. É por isso que eu seguro na sua mão. Se eu vivesse na época de hoje, até podia. Porque com a facilidade com que as meninas olhem, né? Pois é, não tendo filho, então. Podia mesmo. Você vê que quando a gente sai, segura na sua mãozinha, para você não cair. Tudo. É. Vamos mudar de assunto antes que ela diga do que ela me chama. Peraí, eu te chamo de velhinha, filha. Não pode falar. Nós estamos na sala São Paulo. É velhinha, filha da mãe. Não fala assim essas coisas. Que isso, Hebs. Eu acho que eu vou falar aqui. Sabe quem seria capaz de vestir essa roupa também? Rosinha Goldfab. Que o grande... Põe a Rosinha.